Salve, salve família! Tamo aqui no quarto episódio da nossa saga de Bob Esponja. Já tamo aqui pra derrotar o rei das eletrocutadoras. Eu vou chamar ele assim, tá ligado? Não dá pra bater nele? Why is it? É, agora... Ih, moremos já, bro! Moremos, moremos, moremos! Vixe, bro! Nosso primeiro chefão já no quarto episódio? Fred, é ruim! Sim ou claro? Guata, help's aí, bro! Será que o Fredão vai conseguir? Não! Ai, eu tô aqui, ó! Bora que bora! Agora eu sei que tem vidas ali embaixo. Bora, vem aqui, ó! Vem, vem! Bora, ele lançou ali, dá pra gente bater aqui? Não, não dava, eu tava errada. Vamos, vai descer? Não vai descer não, fiote? Nice, deixou toda a energia dele. Aí, batemos uma vez nele. Ui, ele tá tomando banho, bro! E aí, vem aqui de novo, bro! Ai, bro! Para de ser remelento! Ixi, bro, eu não posso encostar ali no bum. Meu Deus do céu! Eu tenho que ir pro meu canto. Ai, se vamos cair aqui... Pronto, no próximo momento que ele lançar, isso é o meu momento de bater nele. Bora! Não, não é não, bro, ele tem que vir mais perto de mim, tá ligado? Ai, esse aqui tá bom, rei! Não, deu pra bater! Ai, que burro! Bora, fiote! Mano, que chefão, hein? Aqui, ó, tô aqui, usa essa energia. Nice, batemos mais uma vez. O último tapa já, bro! Vai, gato! Vai, ô... Ô, rei, mano, só falta um! Vamos, deixa eu até pegar uma vida aqui pra garantir. Não, você tem que chegar mais perto se você quiser morrer, bro! Meu Deus, agora você vai ficar lançando isso toda hora? Aí, bro! Vai, agora... Aquele especial. Aê! Nice, bro! Não, eu quero isso, bro! Aí, obrigado! Thank you! Valeu, amigo! Oi, bro! Agora nós também conseguimos tomar banho! Pronto, temos o suficiente pra dar lá pro Amolosco. Porque ele tá feridinho, bro! Ele tá feridinho! Vamos ver o que tem aqui, bro! Ui! Só bora! Perdemos uma vida aqui, mas sem problema, quase que eu caio. Bora! Eu não sei se era pra fazer isso aqui agora ou não, mas eu tô fazendo. Ui, bro! Bora! Bora que bora! Uma espátula dourada! Aí! Ui! Nice! E tem Bob Esponja! Vamos usar essa caixa e vamos ver pra onde a gente vai. Ih, não é aqui não, bro! Vamos ver ali, ó! O que que tem ali? Tem uma plaquinha? É, gente! E aí? Bora que bora, fiote! Bora que bora! Aí, ó! Aí, Lula Molosco! Gente, gente, uma teoria! O Lula Molosco não gosta muito do Bob Esponja, pelo que a gente vê na série. Mas o Lula Molosco confiou... Não, confiou não, né? Ele mandou o Bob Esponja lá pra eu pegar a Geleia. Deixa eu ver, tem alguma troca de personagem por aqui? Então, automaticamente ele confiou no Bob Esponja. Então, ele confia no Bob Esponja, guys. Então, acho que meio que ele gosta do Bob Esponja, mas tem medo de ver se tem um lado, entendeu? Que daí a gente consegue trocar pelo Patrick. Mas não, bro! Bora que bora agora! Já concluímos nossa missão aqui, tá ligado? Eu acho, né? Espero que sim o Lula Molosco está lá. Sai daqui, robô! E bora que bora, tá ligado? Conseguimos fazer o Lula Molosco ficar bem, tá ligado? Guys, o que vocês estão achando da série? Deixem aí nos comentários, bro. Eu tô achando insano, tá ligado? Bro, bora que bora que voltar pra fenda do biquíni e ver o que nós conseguimos fazer, tá ligado? Vixe, demora, hein, bro? Vamos ver aqui. Aqui é de graça, né? Vamos ver se alguma coisa aqui mudou. Não mudou nada. Ah, opa, Patrick! Não. Nossa, aqui é 15, ali é 10. Vamos ver, ali é 5, bro. Bora que bora. Olá, Plankton! Não, quem manda sou eu, Plankton. Bora que bora, tá ligado? Nossa, bro, que demora, né? Sempre é meio demorada assim. Meu Deus do céu, hein? Downtown Bikini Bottom. Once a bustling metropolis. Now a debris-covered crater. Eita, bro, tem perigo. Spongebob, os robôs estão destruindo Downtown Bikini Bottom. Nós temos que evacuar. Tudo bem, mas vai levar um tempo para pegar toda essa ponte. Não vacuam, evacuar. Nós temos que levar todos para a segurança. E aí, nós temos que levar todos para a segurança. Isso não vai fazer nada. Por que não? Porque os robôs estão levando todas as ponteiras. Não podemos apenas conduzir em uma direita linha? Não, existem demais turnos. Esses fiends, eles pensaram de tudo. Que bom! Não, eu vou pegar essas ponteiras. Spongebob, se você estiver envolvido, eu sempre fear. Mas eu te digo, se você puder tirar isso, eu te dar uma espátula de ouro. E se você puder tirar uma licença de motorista, ou seja, bom provar. Vamos lá, vamos lá coletar o nosso primeiro volante. Nossa, é um de onze. Oxe, o que é isso, bro? Oxe. Tá doidão? Uai, como que faz isso? Quero voltar, quero voltar. Aí, bora. Vixe, bro, é tão poucos segundos assim mesmo? Ah, tá. Ó, ó, ó. Ó o robô, bro. Nossa! O que que é isso? Mão. O Gary tá em todo lugar, né, bro? Nice. Vamos pegar mais uma cuequinha aqui, não tem como. Vamos ver, tem alguma coisa aqui dentro? Também não, tá ligado? E eu acho que nem aqui. Para que bora, vamos aqui, ó. Nossa! Ah, eu não sabia que não podia encostar no ketchup. Tá. Vamos vir aqui. Agora. Ah, velho, vou ter que ativar de novo. Calma. Dois. Um. Nice. Nossa, bro, eu tô atirando coisas. Morre build, hein. Nice. Agora ativa aqui, ó. O que que vai acontecer? Um. Nossa. Bro, morre build, hein. Boa, 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 boa. Nossa, foi dois de uma vez, bro. You've just met the Sponginator. Sponginator? Ui. Ah, é, bro. Fechamos a casinha aqui. Ninguém viu nada, tá ligado? Onde é que eu vou me embolha? Nossa, bro. Isso é triste, hein, homem embolha. Meu Deus do céu. Eu não tô achando o volante. Ó, uma meia ali suja do Patrick. Por quê? Bora. Aê. Falta uma meia do Patrick, bro. Uma. Só bora, tá ligado? Ué, onde que eu fico que nem o Bob? Olha, dois mil? O que é isso, bro? Para reconstruir a ponte? Sim, eu pago, bro. É a ponte? Bro. Eu ainda não peguei um volante lá no começo do jogo. E tem um volante aqui também. Então vamos esperar antes de nós ir pra lá, tá ligado? O problema é como que a gente vai chegar lá, tá ligado? Aqui, ó, nós faz parkour. Não, não deu certo aqui. Bora vir aqui na ponta. Ué, bro? Morre, Josh. Não dá pra ir aqui em cima, bro. É, não dá, mano. E agora, guys? Aê. Daí tem um volante lá em cima também. Bora, Bob. Bora ter Bob Esponja. Bom, vamos vir aqui. Fazer o parkour aqui. Ó, sabrou. O que que é isso, hein? Bora aqui, bora aqui pegar a cuequinha. Aqui, ó. Olha, arrastando pela cidade. Nossa, e destruímos esse robô aqui. Pegamos mais um volante. E tem um volante aqui na cidade, bro. Aqui no começo da cidade, tá ligado? Eu lembro que tem um volante lá, bro. É aqui, ó. O problema é como que eu vou chegar nele. Aê, pegamos o volante, bro. Vamos chegar até ali, ó. Pra gente, pô... Vamos chegar até lá onde a gente tava. Lá pra gente ir pra outro lugar. E daí a gente... Agora a gente pode ir, tá ligado? Agora nós vai livre. Leve de boa. Favorável, tá ligado? Lá pra gente ir pra toda a cidade. Ô, é arrastando pela cidade. Bora. Aqui a gente... Ô, é roly, 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 roly. Não sei das quantas. Guys, esse foi o quinto episódio, eu acho, bro. O quinto ou quarto, eu não lembro muito bem agora. Mas, guys, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, a gente vai passar daqui, bro. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui, tchau, tchau.